Cada um diga a verdade a seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. Estáis encolherizados? Não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis oportunidade alguma ao diabo, aquele que roubava pare de roubar. Antes, esforce-se por trabalhar honestamente com suas mãos, a fim de ter o que partilhar com quem está necessitado. Nenhuma palavra perniciosa, maldosa, fofoqueira, saia da sua boca. Mas se necessário, alguma palavra boa, capaz de edificar e proporcionar uma graça àquele que ouve. Conversão é isso minha gente, vida no espírito é isso, é nós começar a descobrir que existe um jeito antigo de viver que não vale mais a pena. A verdade é o caminho mais simples, mas nós insistimos em permanecer na mentira, nas pequenas coisas, já observou? Lá em Minas nós mentimos com a facilidade. Eu só falo da minha terra. A gente vai lá, às vezes eu vou passar dois dias na minha terra. Todo mundo que passa por mim, claro, meus amigos, vai lá em casa tomar um café. Eu falo, eu vou. Mentira. Eu sei que eu não vou coisa nenhuma. Mas eu falo, eu vou. Nós somos assim. Nós temos medo de magoar. Nós temos medo de falar a verdade. Sérgio, ela ficou chateada comigo. Fala, fala que você vai. Depois eu falo para ela que não teve tempo. Os bastidores da mentira. São Pinóquio rogar por nós. Tem gente que o padroeiro é São Pinóquio. Pode observar o quanto que nessa preguiça, nesse jeito velho de ser, a gente não é verdadeiro. Quantos rodeios, às vezes, você tem que fazer para conseguir o que você quer, porque você insiste em fazer o caminho mais longo. Nós não temos que ficar prometendo para o outro aquilo que não vamos cumprir. Já chega aquilo que a gente não cumpre. É melhor sermos verdadeiros e causar um susto no outro e ensiná-lo que a verdade é melhor a ter que ficar criando uma mentira, uma teia de mentira, onde a gente mesmo já não sabe mais o que faz depois. Emprestar um sabor é isso, Eliana. Eliana estava dizendo. Quantas vezes uma pessoa lhe emprestou este sabor? Ela foi verdadeira com você, lhe chocou naquela hora, mas você descobriu que a verdade vale mais a pena. Dá muito menos trabalho ser verdadeiro. Muito menos. Dá trabalho demais mentir. E o pior, a gente tem que colocar o outro na mentira da gente. Eu faço isso, gente. Cria uma teia de mentira, às vezes. Para mim, vem e põe os outros no meio. Mas na hora que a gente toma consciência daquilo, às vezes a gente mente, sem perceber o malefício que nós estamos causando ao outro. Sem percebermos que nós estamos causando o malefício porque nós não estamos educando na verdade. É a história das crianças. Gente, esses meninos escutam mentira demais de nós. Mas não é pouca, não. Não é pouca. E nós mentimos na boa intenção. Vovó não morreu não, bem. Está só dormindo. É. E dorme nesse lugar desconfortável, desse jeito. Morreu. Acabou. Morreu. Padre, não. Gente, é a vida. Ou nós começamos a educar os nossos filhos para a verdade e vamos contando para ele. Claro. Você não vai chegar aí e falar. Olha, meu filho. Contar para uma criança aquilo que não é próprio é do mundo dela. Mas nós temos que descobrir um jeito de emprestar a verdade para ela do jeito que ela vai saber captar. Não tem outro jeito. Porque senão o Espírito Santo vai perdendo a oportunidade de nos conduzir para a santidade. Porque a santidade é a leveza que nós vamos assumindo. É a leveza que nós vamos assumindo no nosso jeito de viver, de ser. E por isso que muitas vezes a presença de uma pessoa naquela instante, naquela hora nos ajuda a viver a verdade. Porque às vezes a vida é tão dura com a gente que nós não damos conta de apreendê-la sozinhos. Pode observar. Ou porque foi bom demais e você precisa contar para alguém. Eu lembro quando eu dava um beijo nas meninas mais bonitas lá. Eu não vi a hora de acabar o beijo para contar para os meus amigos. E nem eu estava acreditando naquilo. Então tinha que acabar logo para eu sair e contar para ele. Coisa de adolescente é assim, não é? Ficou com a menina mais bonita do colégio. Não vi a hora de acabar o momento para poder contar. Não cabia dentro de mim. A mesma coisa a tristeza. Você não suporta a sua tristeza sozinha. Nem a sua alegria. Os dois têm que ser compartilhados. Por isso que quando acontece uma coisa boa em você, com você, você lembra o tempo todo das pessoas que você ama. É o desejo natural de partilha. De emprestar aquele sabor que está sendo seu para aquele. É igual ouvir uma pregação. Nossa, mas a comadre tinha que estar aqui, gente. Teirinha para ela essa pregação. Impressionante. Ainda liga, né? Tem um padre falando a canção nova que eu acho que você precisava ouvir, viu? Desliga o telefone. Bem arrogante, né? Você precisa ouvir. Nós ficamos emprestando isso. É bom mesmo. A gente tem que ligar mesmo. A partir do momento que faz bem para... Por isso que a canção nova é um fenômeno hoje no Brasil e no mundo. Sabe por quê? Porque um vai contando para o outro. Que canal é esse? Não é? Aí tem gente que... Ah, é aquele canal que tem um passarinho no canto? Fé, voa naquelas asas para você ver. Você vai longe. Voa nessas asas. Essa pomba não foi crismada, não. Ela não fugiu, não. Ela está em processo. Essa alegria que você experimenta e que você empresta para o outro. Não quero só para mim. Assim nós vamos nos contagiando no processo da mudança do comportamento. Quando você percebe que você vai deixando tudo aquilo que era própria desse homem antigo, dessa mulher antiga. Porque você descobre que não dá para levar os dois juntos. Se você opta pela verdade, você não vai conseguir levar no mesmo saco a mentira. Na hora que você descobre o tanto que é bom ser verdadeiro, que vale a pena falar a verdade. Minha filha, eu não vou tomar na sua casa café. Por uma razão muito simples, eu só tenho dois dias aqui. Não tenho tempo. Você descobre que você fica mais leve nessa hora. Que você foi verdadeiro, não precisou mentir em pequenas coisas. Porque as grandes mentiras, elas vão construindo assim. E naquela hora, você empresta para o outro um bom significado. Um bom modelo. Porque ali, você está sendo a propaganda viva deste evangelho. O evangelho é mais vivo, ele é mais pregado, ele é mais vivido. A partir do momento em que nós o testemunhamos com o nosso jeito de ser. De não é apenas uma teoria. Eu descobri na minha prática, você descobriu na sua, que vale a pena o seguimento de Jesus e que não é um peso. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora, porque a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós, quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem, o preço que você já pagou muitas vezes, por causa de um momento de raiva. Que você não conseguiu dominar. Falou que não queria. Olhou de um jeito que não queria. Agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva, liga a primeira parte do texto, é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. Agressão é uma reação natural. Ou nós vamos tomando conta, colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração. Ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa. Fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, com a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso. Évora me ligou e falou assim, Fabinho, o moço falou que tem os canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Falei, não mãe. Só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Se dedo não me pertence. Até lá que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Está tudo consagrado, mas o dedinho não está, gente. E aí? O que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma pó só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira... Estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo. Uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha. Enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus, é a hora da tentação. Porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós só não nascemos. Aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra. E você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança é com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para a outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra. É uma tentação que superada puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano. E você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem. E você sabe muito bem dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do espírito na sua vida, na sua carne. E em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá. É igual câncer que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida. E às vezes é detalhes, viu? Detalhes tão pequenos e nós dois... Às vezes o diabo entra nos detalhes. Nos detalhes. E aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. Dois gramas de cocaína. O que são dois gramas de cocaína perto de um homem de 1,80m? Nada. Põe ele ao lado. Banda ficar de pé. O que é uma dose de uísque? Imagina, bebemos socialmente. O que é uma cervejinha? Nada. O que é um cigarro? Nada. O que é uma maconha? Nada. E de nada em nada em nada em nada em nada em nada, o diabo nos toma tudo. Nada. Nada hoje. Nada amanhã. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso, sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira. Justamente por causa disso. A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição humana. Gente, cada um sabe. Eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo. Quero conhecer os passos que eu dei sem você. Só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. De tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer.